A dança ao ar livre e a luta contra o sedentarismo As alunas vão chegando Boa tarde menina Essa aqui é animada Opa, e como eu sou? Gosta de participar da dança aí do Luquinha? Adoro Por que? Porque é bom, né? A gente faz esse exercíciozinho, não é não? Estava com saudade? Estava com saudade, já estava com os três, já era quatro meses que nós não fazíamos essa atividade Agora voltamos de novo Mas o que? Foi o médico que pediu ou foi decisão sua? Não, o médico passou para me fazer porque eu faço um tratamento na Aldenora Bela E ele disse que era bom fazer umas caminhadinhas, umas hongas, se estivesse aqui na minha cidade Aí eu faço, não faço com mais outras ligeiras, mas eu faço E faz amizade também com o povo? E faz amizade, eu gosto muito dos professores, o Luquinha, a chuchuzinha e os outros demais O Castro, né? Como é seu nome? Lúcia Lúcia Parabéns, Lúcia Obrigada Acho que ela já tem nove anos Nove anos que eu danço E aí, onde tem você vai? Aonde tem eu vou Na Trisodela, no Novo Bacapau Na Praça da Bíblia Pra onde tiver Na Coabinha Na Coelho Dias Aonde tiver uma eu tô dentro Aí eu até engordei uns quilinhos Só tô sentindo dentro de casa Sem fazer nada Por causa da pandemia? Por causa da pandemia Só dentro de casa, sem fazer nenhum movimento Agora vai voltar, recuperar Com certeza, no nome de Jesus Como é que você chama? Meu nome é Ivonete Ivonete, trabalha do que Ivonete? Do lá Em casa mesmo, né? Mas o trabalho é duro também, né? Com certeza Mundo prevenido já E tem sacola também O que é que tem nessas sacolas aí? É água pra refrescar Como é? É água pra refrescar Tem que trazer água de casa? Sim Quanto tempo você faz aí a dança? Ah, já tá quase um ano É? Quantos anos você tem? Dezenove Dezenove anos Quer dizer, tá aguardando aí Já tá se preparando pra mais tarde, né? A deixar os ossos preparados Muito bom E aí, o que você acha desse projeto do Luquinha aí? É muito bom Bom mesmo Eu amo dançar Tá acompanhando aqui que ele também tava fazendo aqui uma mídia na internet Isso ajuda pro trabalho de vocês? Ai, ajuda sim Hoje o meio virtual, na verdade, é a principal ferramenta, né? Principalmente nessa questão da pandemia Então as redes sociais hoje ajudam muito nessa questão da divulgação do nosso trabalho Você também é dançarinha, né? Sim, sim Sou Zin, instrutor de Zumba E Sink, instrutor de Strong Nation Que é a modalidade que eu vou ministrar hoje aqui E o que a mulherada mais gosta? A mulherada mais gosta da dança, sem dúvida Sem dúvida E o público, a maioria é feminina Sim, sim A gente tem essa grande demanda do público feminino Não sei se... Mas a gente tem um público masculino Mas bem pequena quantidade Mas os homens também dançam E não tem idade pra participar? Ah, não Aqui é aberto pra todas as idades Desde criança ao idoso, né? A aula é bem acessível a todos os públicos A aula começa E agora é hora de concentração Pra seguir a coreografia Feita pelo professor Castro Júnior O projeto acontece em dois dias da semana Na terça-feira no Centro Cultural E na quinta-feira na Avenida João Alberto E as aulas são quase sempre assim Lotadas Essa é a primeira vez que a Dona Maria de Lourdes participa Ela tem 68 anos E muita disposição Hoje é seu primeiro dia aqui? É O que é que veio? Já dancei, mas não aqui E aí é bom pra saúde? É, eu acho bom Eu acho bom na saúde zumba O médico já tinha dito pra senhora fazer isso? Eu fiz uns anos Pra mim entrar no zumba Eu fiz uns anos de coração Eu fiz tudo Eu tinha um desejo no meu coração De fazer um projeto Que eu pudesse atender as pessoas Não só do meu bairro Mas toda a população de Bacabal Ao que trouxesse saúde Que trouxesse bem-estar E proporcionasse um momento de lazer E diversão pras pessoas E hoje vocês não fazem só aqui, né? Tem outro ponto Esse ano a gente teve uma mudança no projeto Uma das coisas que a gente fez Foi em atender um outro público Então a gente trouxe também Pro Centro Cultural de Bacabal O projeto aconteceu sábados Na Avenida João Alberto de Souza A gente mudou pra quinta-feira E trouxe pra terça-feira Pro Centro Cultural Quando a gente chega Geralmente elas já estão esperando Já tem aquele carinho com a gente Cada modalidade dura geralmente Em torno de meia hora Cada aula A gente sempre traz duas modalidades pra elas Tanto na terça como na quinta-feira E o projeto só tem a crescer As aulas chamam a atenção De quem passa pelo local O povo para Admira Mas alguns Não tem coragem De fazer tudo isso aí não Tem a coragem de encarar esse rojão? Não, não, não Tô olhando aqui justamente Pra ver se cria o coragem Tá longe a coragem? Tá longe, tá longe A noite chega E a dança não para O Luquinhas assume a segunda aula Ao som do paredão 對 vou já E a dança não para Se inscreva no canal.